porque às vezes acontece tá lá, tá gravando, parece que ninguém foi expulso então beleza, pessoal, agora nós vamos resolver o problema da corda infinita então é uma corda que tá estendida desde menos infinito até mais infinito em cima do reto x então a EDP que a gente considera é a mesma EDP da onda que pode ser escrita dessa forma, ao quadrado uxx igual a utt e aí ele considera as seguintes condições iniciais você tem o formato inicial da corda que é f1 de x então a gente vai considerar aqui você tem o formato inicial da corda u de x0 a gente vai chamar de f1 de x e a velocidade de vibração inicial que ali na solução de D'Alembert é o gzinho que influencia aqui um pouco a solução a velocidade inicial de vibração esse gzinho que influencia a solução se for nula g igual a 0 ele some, fica só isso aqui essa velocidade inicial de vibração ele vai chamar de f2 f2 ut de x0 ut de x0 igual a f2 de x tá, eu achei que ia ser 0 mas não vai por isso que eu até cortei fora essa parte do vídeo bom tá aqui vamos ver como é que ele vai o que ele vai seguir falando f1, f2 posição inicial velocidade inicial são funções conhecidas vamos introduzir as transformar então aqui já entra a transformada de Fourier então ele considera f1 de mi é a transformada de Fourier da f1 f2 de mi é a transformada de Fourier da f2 tá então quer dizer vou deixar escrito aqui f1 de mi é a transformada de Fourier da função f1 de x e f2 de mi é a transformada de Fourier da função f2 de x a velocidade inicial de vibração da corda tá e claro você tem as transformadas inversas então se isso aqui vale então f1 de x nada mais é do que a transformada de Fourier inversa menos 1 de f1 de mi isso é óbvio tá e da mesma forma f2 de x f2 de x é igual transformada inversa de Fourier de f2 de mi também vale essa relação ótimo então veja bem isso tudo está descrito aqui para vocês nesse pdf que eu deixei no google class tá certo aqui estão as formas lembra que a transformada de Fourier ela tem exponencial positiva e dx a transformada inversa tem exponencial negativa d mi tá certo é outra variável na integral de modo análogo introduzimos a transformada de Fourier da própria uzinho de x t que é a variável da equação a incógnita da equação diferencial a equação diferencial a incógnita dela é u você quer descobrir o u ele agora introduz a transformada de Fourier do próprio u só que repara aqui você vai falar pô mas u tem duas variáveis x e t mas ele ignora o t ele faz a transformada de variável só na primeira variável x olha lá dx tá certo o t continua parado lá sendo ignorado tá certo e ele chama isso aí de uzão de mi t então essa vale a pena a gente explicar aqui com calma vamos colocar aqui uzão de mi t lembra que uzão deixa eu ver se eu faço um u maiúsculo aqui uzão de mi t ele é a transformada de Fourier do u de x t mas no seguinte sentido no seguinte sentido eu vou explicar aqui ó aqui 1 sobre raiz de 2pi integral de menos infinito até mais infinito função de x elevado a i mi x dx ignorou o t o de mi então o t ficou ignorado 1 sobre raiz de 2pi integral de menos infinito fórmula da transformada de Fourier menos infinito até mais infinito uzinho de x t e elevado a i mi x dx x e mi x dx e transformada em inversa põe o menos e faz a integral em mi tá certo? e quem que vai dar transformada em inversa? vai voltar no uzinho de x t uzinho de x t é igual transformada em inversa já tô falando antes de resolver o problema as transformadas pra não ter problema no futuro do uzão do uzão de mi t que é igual essa fórmula vai ficar 1 sobre raiz de 2pi 1 sobre raiz de 2pi integral de menos infinito até mais infinito aí aqui dentro vai ficar quem? pra dar uzão dentro ficou uzinho pra dar uzinho dentro vai ficar uzão de mi t uzão de mi t e elevado a menos i mi x de mi certo? tá lá fechou bom depois de toda essa introdução aqui depois de toda essa introdução aí ele vai pra pra parte prática mesmo que é a seguinte bom vamos tacar tendo isso aí que eu acabei de falar em mente vamos tacar transformada de Fourier dos dois lados da equação então vamos ver esse passo a passo aqui como é que funciona tacando transformada de Fourier dos dois lados da equação beleza você tem lá a princípio a equação da onda ao quadrado uxx igual a utt e aí você chega nela e aplica a transformada de Fourier dos dois lados então vai ficar transformada de Fourier desse lado esquerdo ao quadrado uxx igual transformada de Fourier do lado esquerdo utt maravilha constante pode ir pra fora da transformada uxx continua aqui normal não mudou nada e essa aqui ele lembra passa pra outra pra outra notação de derivada pra poder tirar ela da transformada eu já vou explicar por que deixa eu primeiro tirar essa constante aqui pra fora ao quadrado transformada de Fourier de uxx igual transformada de Fourier de o que que é utt derivada segunda de u em relação ao tempo só que veja bem como eu expliquei pra vocês as transformadas de Fourier dessa variável u elas são em relação olha lá elas são em relação à variável x transformada de que nem eu tinha escrito ali na própria lousa transformada de Fourier da u é em relação à variável x o t fica totalmente ignorado aqui tanto que é o x que vira mi o x virou mi o t ficou ignorado ficou ignorado tá certo então quer dizer você não está fazendo a transformada e a transformada é uma integral então você não está fazendo a integral em x você está fazendo a integral você não está fazendo a integral em t você está fazendo a integral em x tá certo então o que que acontece existe um teorema pra transformada de Fourier da derivada assim como existe o teorema pra transformada de Laplace da derivada que a gente cansou de usar mas tanto a derivada quanto a transformada tem que estar na mesma variável aqui a transformada de Fourier está em x e a derivada está em t essa frase é boa pra simbolizar a transformada de Fourier de Fourier é na note que note que agora note que agora note que a transformada de Fourier é na variável x vírgula não em t então esse negócio aqui ó é derivada em t e transformada em x elas são independentes uma da outra então a derivada pode ir pra fora da transformada tá e aí você pode escrever o seguinte você pode escrever bom aqui fica ao quadrado transformada de Fourier de uxx mas aqui fica derivada segunda pra fora da transformada de Fourier apenas da u sem nada tá vamos ver ali no pdf como é que a gente deixou olha lá aqui eu apliquei o teorema teorema 2.5 da nota de aula anterior mas acho que ele aparece aqui no zil também acho que aqui no zil ele tem que ver aqui nas propriedades olha lá transformada de Fourier só que aqui ele está falando da transformada de cosseno né vamos pra transformada de Fourier normal quer ver transformada de Fourier propriedades operacionais transformada da derivada é igual menos i alfa é fão de alfa no nosso caso em vez de alfa é mi né então ficaria menos i mi é fão de mi agora segunda derivada menos i mi tudo isso ao quadrado é fão de alfa porque o que é fão de alfa é transformada de Fourier é de f tá então ele vai usar essa ideia aqui claro como i é raiz de menos 1 né menos i ao quadrado vai ficar menos alfa ao quadrado é fão de alfa é justamente isso aqui que ele vai usar agora do lado esquerdo então do lado esquerdo vai ficar olha lá ao quadrado que já tinha menos i mi ao quadrado é fão de u e do lado direito derivada segunda de fão de u então vamos escrever isso aqui então aqui fica ao quadrado menos i mi ao quadrado também é fão de u transformada de Fourier de u e do lado direito e do lado direito do lado direito fica derivada segunda em relação ao tempo de fão de u tá lá beleza a ao quadrado menos i ao quadrado vai sumir porque dá um mi ao quadrado então ficou ao quadrado mi quadrado aqui tem esse menos aqui deixa eu só ver se eu tô fazendo alguma bobagem aqui é aqui não deveria ter esse menos não não sei porque eu coloquei esse menos aí f de u é u de mi t tá certo f de u é u de mi t tá certo como ele tá derivado duas vezes em relação ao tempo fica u tt duas derivadas eu só não tô entendendo esse menos aqui ah bom i ao quadrado é menos um né então por que ele não colocou menos aqui não i ao quadrado ah não tem menos aqui também eu que fui imbecil e não vi que tinha um sinal de menos aqui não tá certo tudo certo aqui menos elevado ao quadrado some i elevado ao quadrado dá menos um então realmente vai ficar um menos ali tem toda razão menos ao quadrado mi quadrado transformada de uzinho uzão de mi t igual derivada segunda em relação ao tempo derivada segunda em relação ao tempo de quem? transformada do uzinho quem que é transformada de uzinho? uzão de mi t tá lá que é a mesma coisa que menos ao quadrado mi quadrado uzão igual a o que é derivada segunda em relação ao tempo de uzão? u tt igual a u tt derivada segunda caiu numa edo caiu numa edo tá certo? como é que ficou essa edo? u tt igual passa pra lá mais u tt passa pra lá mais ao quadrado mi quadrado u igual a zero certo? tá lá bom vamos ver como é que ele vai trabalhar isso aqui vamos ver o que ele vai dizer aqui resolvendo a expressão acima temos a equação transformada pra u de mi t u tt mais a quadrado veja que é aquela mesma equação de sempre que dá uma combinação linear de senos e quonsensos a gente tava resolvendo deixa eu botar aqui entre parênteses aqui pra vocês se lembrarem dela essa equação já apareceu várias vezes pra gente assim ó x duas linhas mais lambda vamos chamar isso aqui de lambda ou lambda ao quadrado tanto faz x igual a zero acabou de aparecer na aula passada e que que a gente fez pra resolver isso aí? combinação linear de senos e quonsensos que é a resolução certa eu até fiz por transformada de Laplace na aula passada então a solução dela vai ser u u de mi t igual a uma repara que ela é na variável t então a combinação linear de senos e cossenos na variável t mas como tem um coeficiente aqui o coeficiente aparece junto lembra que no caso do lambda aparecia a raiz de lambda aqui dentro então vai aparecer mi e t aqui dentro tá e os coeficientes dependem de mi não dependem da do t obviamente né são constantes em relação a t então vai ficar a de mi cosseno de mi a t mais b de mi seno de mi a t olha que legal quer dizer já evoluímos bastante no problema aqui vamos ver como é que ele vai continuar é uma equação pra uma onda numa corda infinita turma a gente já conhece duas soluções diferentes pra corda finita vamos ver como é que vai ficar bom a gente chegou nisso aqui u de mi t ficou ruim porque ficou lá embaixo né eu vou copiar de novo aqui pra gente ter acesso o mais fácil u de mi t igual a de mi cosseno mi a t mais b de mi seno mi a t e aí ele lembra pra gente aqui do seguinte olha o formato inicial da corda era f de 1 lembra a velocidade inicial era f de 2 lembra? lembra eu tinha escrito isso aqui lá no começo tá aqui do lado ó ó lá u de x era f de 1 u de x era f de 2 beleza até aí tudo bem vamos voltar aqui pro ponto que a gente tá tá aqui beleza portanto aplicando a transformada de Fourier nessas condições bom também já tinha escrito quer dizer não me lembro se eu tinha escrito isso aqui deixa eu ver deixa eu voltar aqui rapidinho se eu tinha escrito isso as transformadas das condições ah não eu tinha escrito só genérico né f1 f2 ah sim eu escrevi só que o f1 é a transformada inversa do f1 de 1 f1 de 1 tá tudo bem é beleza mas a gente tem que agora juntar essa questão com o usão vamos ver como é que ele vai fazer ali bom a gente se lembra que como ele tá escrevendo aqui o f1 de mi ele era desde o começo lá da lousa transformada do f1 só que o f1 é u de x0 então o f1 que é a transformada do f1 vai ser usão de mi 0 tá entendi bom vamos colocar essa linha de raciocínio aqui pra não dar problema é o f1 de x é u de x0 ok transformada de Fourier do f1 de x a gente chamou de f1 de mi só que a gente já viu que a transformada do uzinho é usão então deixa eu ver não é melhor eu escrever assim como se eu estivesse aplicando transformada dos dois lados isso aqui implica isso aqui implica calculando transformada de f de 1 é igual transformada disso aqui agora sim igual transformada de u de uzinho transformada de uzinho de x0 que é igual como a gente já viu que transformada de uzinho é usão vai dar usão de mi zero então conclusão na verdade a transformada do nosso f1 de x é usão de mi zero só que a gente tinha chamado lá no começo a transformada de f1 de f1 então acabamos de descobrir que o f1 de mi ele é na verdade u de mi zero podemos aplicar a mesma linha de raciocínio para o f2 f2 de x é igual o t de x0 isso implica aplicando transformada dos dois lados transformada de Fourier do f2 de x é igual transformada de Fourier do ut de x0 que vai ser usão t de x0 que vai ser igual f1 2 de mi então acabamos de descobrir que f1 de mi é usão t de x0 tá aqui vamos ver aqui na beleza usão de mi zero é f1 usão de mi zero é f1 usão t de mi zero é f1 2 usão t de mi zero aqui eu errei a letra é mi mi zero de mi zero de mi vírgula zero é igual a f2 bom só uma questão de notação isso aqui mas aí o que ele pode fazer ele pode impor as condições iniciais acima né porque essa equação aqui está em termos de usão então a gente pode chegar nessa equação e impor essas condições iniciais que a gente acabou de conseguir aí o que por exemplo usão de mi zero o que seria usão de mi zero vamos voltar para a caneta preta usão de mi vírgula zero vai ser igual você coloca asão de mi vezes cosseno porque aqui o tempo eu troquei por zero vai ficar cosseno de zero mais bzão mi seno de zero que é zero então vai sumir essa parte cosseno de zero é um azão de mi só que usão de mi zero é azão de mi mas usão de mi zero é f1 então você acabou de descobrir que o efão um é o a de mi efão um é o a de mi com uma das condições agora com outra das condições qual é a outra condição o t de mi zero bom primeiro a questão é a seguinte quem que é o t de mi t sem zero só o t de mi t você tem que derivar aqui vai dar azão mi vezes a derivada do cosseno que é menos seno então vai ficar menos vou melhorar aqui vou levar um pouco mais pra baixo em primeiro lugar quem que é usão t mi t é igual menos azão de mi cosseno mi a t estou derivando em relação a t regra da cadeia vezes mi a mais b de mi vezes derivada do seno derivada do seno é cosseno vezes cosseno de mi a t vezes mi a então o que vai acontecer aqui isso aqui ficou a gente pode colocar o mi a em evidência ficou mi a abre colchetes b de mi cosseno mi a t menos azão de mi derivada do cosseno aqui eu escrevi errado aqui é seno aqui é seno derivada do cosseno que é o primeiro termo é seno então ficou e aqui derivada do seno é cosseno tá certo b de mi cosseno mi a t mi a a de mi seno de mi a t seno de mi a t vezes o mi a que eu já coloquei em evidência então tá lá aí eu me pergunto o seguinte quanto que é o mi zero que nem ele escreveu aqui o mi zero que é f2 quanto que é o mi zero então vai ficar mi a abre colchetes b de mi cosseno zero que é um menos a de mi seno zero que é zero então vai sumir esse termo e vai restar apenas esse termo aqui então u de mi zero é igual o t né é a derivada que eu tô fazendo aqui o t peraí o t de mi zero vai ser igual a isso aqui que é igual a mi a vezes b de mi vezes um e menos zero esse aqui sumiu isso aqui é o f de 2 é o fão 2 de mi então qual é a conclusão isso implica que é fão 2 de mi isso implica que é fão 2 de mi é igual a mi a b mi mi a b de mi ou seja conclusão quem que é o a de mi e quem que é o b de mi conclusão vou botar em vermelho aqui conclusão a de mi é igual ao f1 de mi b de mi é igual b de mi é igual f2 de mi dividido por mi a pá pá acabamos de calcular isso aí vamos ver se bate com o que tem ali no pdf ali no pdf você ficou com a de mi igual a f1 de mi tá certo b de mi igual 1 sobre mi a f2 de mi tá certo também bateu substituindo na equação ela vai ficar assim tá certo vai ficar assim aí o que que acontece aí eu vou esse aqui é a transformada do uzinho que é o uzão aí você tem que fazer a transformada inversa aqui embaixo antes deixa eu só escrever aqui a equação a equação vai ficar uzão uzão de mi t igual ao azão que é f1 f1 de mi vezes cosseno mi a t cosseno mi a t mais f2 de mi vezes o sobre mi a né tem esse seno aqui também que já tinha antes na fórmula seno mi a t sobre mi a qual que que o cara faz nisso aqui ah eu quero uzinho né lembre-se que uzão de mi t você acabou de escrever aqui ele é a transformada de Fourier do uzinho de x t que é o que você realmente quer você quer uzinho de x t então você já chegou numa fórmula para a transformada deles tem que fazer a transformada inversa só que a transformada inversa olha lá a solução vamos ler o que ele fala aqui a solução u de x t do problema original é obtida através da aplicação da transformação inversa tal solução é dada por u de x t igual transformada inversa do uzão que é 1 sobre raiz de 2p integral elevado a menos lembra a fórmula da transformada inversa estava lá em cima né vamos voltar lá para o aluno se lembrar cadê olha lá u de x t igual a equação 7 que ele falou ali no texto u de x t é 1 sobre raiz de 2p integral do uzão elevado a menos i mi x de mi tá vamos voltar lá u de x t igual 1 sobre raiz de 2p integral de menos 1p até infinito toda a uzão que você já tinha calculado aqui em cima joga aqui dentro elevado a menos i mi x de mi claro você vê que tem um sinal de mais aqui eu quebrei em duas integrais ficou 1 sobre raiz de pi integral dessa primeira parte aqui mais 1 sobre raiz de pi integral dessa segunda parte aqui e também tem que distribuir a exponencial então ficou na verdade essa transformada inversa ficou dividida em duas tanto que eu chamei uma de número romano 1 a outra de número romano 2 e aí beleza professor como é que você fez para resolver essas integrais e chegar no u de x t eu segui a dica do livro e troquei o cosseno de x por meio de elevado a i x mais elevado a menos i x isso é uma fórmula que a gente já discutiu várias vezes nesse curso seno de x igual 1 sobre 2i elevado a i x menos e elevado a menos i x também é uma fórmula que a gente discutiu várias vezes no curso a do cosseno a gente usa na integral 1 a do seno a gente usa na integral 2 aí eu fiz uma de cada vez aqui para vocês verem claro que tem todo um passo a passo que eu agora estou muito no final da aula para eu ficar escrevendo tudo isso aqui eu não queria fazer porque a gente já está meio cansado mas a verdade é que aqui eu escrevi só 1 na primeira linha do jeito que ela está aqui depois o que eu fiz? peguei o cosseno troquei pelas exponenciais deixei o 2 aqui para fora distribuí a exponencial reescrevi os expoentes quebrei em mais 2 porque daí apareceu mais um sinal de mais aqui eu quebrei em 2 olha bem no que você chega no final você chega na isso aqui é a transformada inversa do F1 X menos AT transformada inversa do F1 X mais AT quem que é transformado do F1? é o F1 então essa primeira integral 1 se você for desenvolvendo ela usando essa técnica aqui de trocar o cosseno por exponencial é só você ver aqui o passo a passo está bem explicado você chega nesse termo aqui que na nossa lousa equivale aquele primeiro termo que eu tinha lembrado vocês da solução de D'Alembert olha lá chegou nisso aqui chegou nisso aqui essa parte 1 essa parte 1 só lembrando porque que de repente professor apareceu o F1 porque isso aqui é transformada inversa é a fórmula da transformada inversa do F1 aqui no começo você pode checar aqui no começo olha lá aqui embaixo olha lá transformada inversa do F1 dá o F1 claro que se tiver só X aqui D'Mi vira só X aqui ali no caso não tem só X D'Mi ali no caso ficou X menos AT D'Mi então ficou F1 de X menos AT X mais AT D'Mi então ficou F1 de X mais AT tá? beleza matou a 1 agora vamos voltar aqui na 2 o que que acontece com a 2? eu fiz na última página aqui a 2 olha que interessante a 2 é isso aqui aqui é só copiei ela tá? troquei o seno pelas exponenciais tá aqui multipliquei esse exponencial de fora juntei os expoentes e tal aí perceba esse passo aqui é o mais dramático por quê? porque aqui você tem F2 de Mi F2 de Mi elevado a menos menos I Mi alguma coisa menos E elevado a menos I Mi outra coisa sobre I Mi A aí eu introduzo essa variável XI pra fazer uma integral por quê? tem nada de complicado nisso aqui não se você fizesse integral integral da exponencial é ela mesma então vai ficar ela mesma pra XI igual a X mais AT dá esse termo menos ela mesma X menos AT dá esse termo tá? só que ficou com sinal trocado por quê? aí que tá você tem só que entender por que que fica com sinal trocado aqui porque você quando faz a integral tem a regra da cadeia e como aqui é elevado a menos vai ter um menos na integral eu vou fazer a conta da integral aqui na luz porque essa parte da integral vale a pena é a única parte mais assim digamos que tem algum truque essa parte da integral dois quando aparece uma outra integral dentro então quer dizer aqui a gente calcula transformada inversa como eu falei pra vocês o de XT que a gente tá buscando é transformada inversa ou seja um sobre raiz de dois pi integral de menos infinito até mais infinito de toda essa parte aqui F1 de Mi cosseno Mi AT elevado a menos I Mi T de Mi tá certo? que eu chamei lá de 1 foi aquela que eu chamei de número romano 1 mais 1 sobre raiz de 2 pi tô escrevendo Uzinho ele tá sendo transformado em inversa do Uzão 1 sobre raiz de 2 pi integral de menos infinito até mais infinito F2 de Mi seno de Mi AT sobre Mi A E elevado a menos I Mi T DMI essa foi a que eu chamei de 2 lá na nota de aula aí a 1 eu acho que fica ok vamos conferir ali se eu escrevi certinho é isso aqui mesmo tá igualzinho o que eu escrevi ali F1 cosseno Mi AT elevado a menos I Mi X DMI F1 cosseno Mi AT elevado a menos I Mi X ah tá eu errei a letra aqui não é T é X é a transformada nunca é em T ela ignora o T em X me confundi aqui é X aqui é X beleza só isso a 1 tá ok a 1 tá ok do jeito que tá digitado lá 1 ok no PDF ok no PDF não tem muito o que o que estranhar agora a 2 tem um passo que eu queria chamar atenção aqui a 2 ela tem um passo que é o seguinte eu vou fazer aqui em vermelho pra chamar atenção dos alunos tem uma hora na 2 que ele chega aqui e ele surge com essa integral por quê? porque ele está lá dentro com olha só pra essa parte aqui ó eu vou escrever de baixo pra cima primeiro a integral que tá embaixo integral de X menos AT X mais AT E elevado a menos I mi Xi E elevado a menos I mi Xi D Xi se você fizer quanto que é a integral de uma exponencial elevado a menos X é menos E elevado a menos I mi Xi de X menos AT até X mais AT substitui ali porque a integral é em Xi você tem que substituir na letra Xi então como que vai ficar? vai ficar menos E elevado a menos I mi o limite de cima que eu até esqueci de escrever o A é X mais AT X mais AT X mais AT menos aí tem o menos da fórmula da integral e tem esse menos aqui menos com menos é mais elevado a menos I mi X menos AT X menos AT isso aqui é igual ah bom ah sim faltou a integral tem também que dividir aqui desculpa regra da cadeia tem que dividir por I mi desculpa foi mal aqui também está dividido por I mi então ficou igual a aqui ficou igual a essa exponencial aqui elevado a menos I mi X menos AT menos escrevi primeiro a positiva depois a negativa elevado a menos I mi X mais AT tudo isso dividido por I mi por causa da regra da cadeia vamos ver se isso bate com o que estava na linha de cima porque isso que eu fiz aqui foi apenas a integral que estava na linha de baixo apenas a integral que estava na linha de baixo olha ela aqui eu peguei ela e resolvi e no que que eu cheguei eu cheguei no seguinte olha só você vai falar ah não faltou o A embaixo não mas o A está lá fora ele passou o A para fora na hora que ele passou o Azinho aqui de baixo para fora ele veio parar aqui certo e o que que sobrou ali em cima essas exponenciais dividido apenas por I mi e aí ele diz que dá essa integral realmente dá por quê? porque eu fiz a integral aqui e cheguei no que? E elevado a menos I mi X menos AT E elevado a menos I mi X menos AT menos menos E elevado a menos I mi X mais AT E elevado a menos I mi X mais AT tudo isso dividido por I mi aí o A o A está aqui fora tá certo? O A está aqui fora então é o único passo aqui que pode dar uma treta mas aí que você já entendeu tá beleza e agora? Agora ele fez o seguinte essa integral aqui é XI que não tem nada a ver com mi então eu posso passar o F2 para dentro passou o F2 para dentro aí fica integral de menos infinito mais infinito integral de X menos AT X mais AT troca a ordem de integração das duas D XI D mi D mi D XI continua igual integrando totalmente independente esse aqui depende só de mi não tem XI esse aqui tem XI mas tudo bem trocou a ordem de integração resultado isso essa fórmula que está aqui dentro junto com esse 1 sobre raiz junta o 1 sobre raiz de 2pi com essa passa ele para dentro pega só o 1 não o 1 sobre 2A 1 sobre 2A deixa fora o 1 sobre raiz de 2pi manda para dentro junto com essa integral do F1 2 elevado a menos I mi XI D mi é a integral é a transformada inversa do F1 2 que é o F2 então ficou 1 sobre 2A integral de X menos AT X mais AT que sobreviveu e essa integral virou transformada inversa o F1 vira F2 que curiosamente esse termo que veio da integral 2 é justamente na solução de D'Alembert é justamente esse termo aqui é justamente esse termo aqui aqui 1 sobre 2A integral de X menos AT X mais AT velocidade G que lá no nosso problema a gente chamou de F2 integral igualzinho ou seja a gente resolveu A1 deu isso aqui a gente resolveu A2 deu isso aqui qual que é a solução geral U de XT U de XT é 1 mais 2 a hora que você soma as duas dá 3 não 1 mais 2 aqui no caso é isso aqui que foi o resultado da 1 mais isso aqui que foi o resultado da 2 comparação com o problema da corda finita eu não digitei aqui mas a gente já pode comparar agora mesmo olha o que acontece quando você compara com o problema da corda finita deu a mesma coisa exatamente igual a solução isso significa que por transformada de Fourier está provado que o problema da vibração de uma corda com uma certa velocidade inicial F2 com um certo formato inicial F1 posta para vibrar uma corda infinita ela fica com pelo menos a solução de D'Alembert idêntica a solução para a corda finita idêntica a mesma coisa só que aqui ficou F1 F2 aqui ficou Fzinho Gzinho mas é o Fzinho é o F1 o Gzinho é o F2 está certo então está aí resolvido o problema da corda finita aqui no PDF do Zil que eu deixei para vocês no Classroom tem o problema do calor numa barra infinita está aqui está aqui então ele até colocou olha a distribuição de temperatura que ele colocou entre menos 1 e 1 está tendo 1 de temperatura inicial e para a esquerda do menos 1 para a direita do 1 está 0 e o A barra vai de menos 20 até mais infinito taca a transformada de Fourier aparece o Usão vai resolvendo linda resolução está certo? vou deixar para você estudar essa aqui e fiz com vocês a da corda infinita está certo? com isso eu encerro esse vídeo encerro essa aula e encerro esse curso muito obrigado está claro e aí e aí